Rei Charles não convida Lady Louise para a varanda da coroação, descubra o porquê. Com a aproximação da cerimônia de coroação do Rei Charles, a expectativa em torno dos convidados para ocupar a varanda do Palácio de Buckingham cresce. É amplamente conhecido que os lugares são limitados e restritos apenas aos membros da realeza que têm funções oficiais. Como resultado, há muitas especulações sobre quem terá a oportunidade de desfrutar dessa honraria tão prestigiosa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal, para não perder nenhum vídeo sobre o mundo da realeza. E quanto à Lady Louise Windesor e James Visconde, infelizmente parece que eles também perderão a oportunidade de estar na varanda. Assim como Meghan e Harry. Lady Louise Windesor, neta da falecida rainha, tem comparecido a alguns compromissos com seus pais. O príncipe Edward e Sophie, a nova duquesa de Edimburgo. Ela também tinha um vínculo próximo com seu avô, o falecido duque de Edimburgo. No entanto, como eles não são membros da realeza que trabalham, não faz sentido que eles estejam no centro das atenções durante as festividades da coroação. O rei deixou bem claro, quem ele deseja representando a monarquia, e parece que apenas os membros que trabalham na família real estarão presentes no grande momento público. Isso significa que Lady Louise Windesor e James Visconde, não estarão na varanda com seus pais, apesar de seus pais terem sido concedidos um lugar. O rei escolheu alguns membros da realeza que dedicaram suas vidas ao serviço público, para se juntar a ele na procissão da abadia de Westminster ao Palácio de Buckingham. Isso inclui o príncipe e a princesa de Gales e seus filhos, bem como o príncipe Edward e sua esposa Sophie. Infelizmente não há lugar para o príncipe Harry e Meghan Markle, mesmo que eles decidam comparecer, como todos nós já sabemos. O rei também insistiu em incluir alguns dos servos e membros da família mais confiáveis e leais de sua mãe, apesar de seus dias como membros trabalhadores da realeza estarem contados. Isso inclui o duque de Kent, a princesa Alexandra, o duque e a duquesa de Gloucester, e até mesmo a amada irmã de Charles, a princesa Anne, que estará ao seu lado com seu marido, o vice-almirante Sirte Lawrence. A decisão do rei em convidar apenas membros da realeza que trabalham para a coroação, pode ser uma decepção para alguns, mas faz parte de sua visão de uma monarquia enxuta, e é uma mensagem que ele quer transmitir ao público, ao convidar apenas aqueles que dedicaram suas vidas ao serviço público. Ele está enviando uma mensagem de que a monarquia é uma instituição moderna focada em fazer a diferença na vida das pessoas. É importante lembrar que a coroação é um dos eventos mais importantes da história da monarquia. É uma oportunidade para o rei mostrar sua apreciação àqueles que o apoiaram ao longo de seu reinado. Será que foi uma boa escolha do rei Charles excluir Lady Louise e seu irmão James Visconde, da varanda do palácio durante o evento? Deixe no comentário a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, e se inscreva em nosso canal temos vídeo todos os dias, sobre o mundo da realeza.